Eu sou o Thiago Lima, estamos aqui no evento do Solar Z Summit em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Essa edição já é a segunda edição que a gente participa aqui A Solar Z hoje é o maior ecossistema para empresas de energia solar do Brasil A nossa principal missão é ajudar essas empresas a se profissionalizarem A entregar mais valor para o cliente final delas, aumentar essa satisfação E a gente faz isso através de ferramentas A gente ajuda essas empresas a reduzir custos, a vender mais e a entregar mais satisfação E um dos braços que a Solar Z tem é um braço de educação A gente acredita bastante que como o maior ecossistema do mercado de energia solar A gente tem um papel de ajudar essas empresas trazendo mais insights, informações, conhecimento Para que esses empresários, vendedores e funcionários consigam evoluir Não só como empresa, mas como profissionais e como pessoa Hoje a gente está aqui no evento que a gente vai ter mais de 36 palestras falando sobre marketing Gestão, vendas, processos Então as pessoas que vieram aqui participar desse evento conseguem sair daqui transformadas A proposta do Solar Z Summit é um evento de transformação A ideia é você entrar aqui com uma cabeça e sair com outra E até agora a gente tem cumprido esse papel Então nessa segunda edição a gente trouxe muitas pessoas que vieram na primeira edição E a gente tem aqui empresas de energia solar querendo prosperar A gente sabe que o mercado de energia solar vai continuar pujante A gente acredita fortemente nisso Embora a gente tenha uma redução comparada a 2022 É aí que esse braço de educação da Solar Z com eventos, cursos e capacitação Entra para ajudar essas empresas a se transformarem A entenderem o novo momento que o mercado de energia solar vive Se adaptarem para essa realidade e conseguir prosperar Hoje a gente vê que o integrador de energia solar ele não estava preparado para isso Ele focava muito no cliente como um processo de uma única venda Fazia uma venda e aí esquecia aquele cliente E é aí que a Solar Z ajuda bastante também Então a gente tem propostas, produtos e soluções que estruturam o pós-venda dessas empresas Para que elas consigam construir não só uma única venda Mas um cliente satisfeito, uma carteira de clientes E aí sim construir novos produtos Ter uma esteira de produtos para oferecer para esses clientes Então a Solar Z é isso, esse grande ecossistema que contribui com o mercado